O que é isso? 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Iago Felipe, sou de Ceará, interior Limoeiro do Norte. Tá ouvindo aí? Tá de resenha também, né? Limoeiro do Norte, tenho 25 anos. Estou muito feliz em poder fazer parte desse momento. Tá rindo do que, Gegê? O cara só falou a idade, você tá rindo, Gegê? O que é isso? 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 Tem que se apresentar. Tem que fazer o Onze Ideal. Tem que fazer o Onze Ideal. O Onze Ideal? Uma sugestão para o Papito. Cara, o Papito ganha bem para... Não vai ganhar essa cabeça aí, cara. Deixar com ele. Não, não. Tem que falar, tem que falar. Tem que falar. Goleiro, goleiro, goleiro. Goleiro, goleiro. Ali, o Papito tá ganhando bem para o Norte Ideal. Tem que falar, mano. Tem que falar. Pode falar, Glenn. É isso? Goleiro, goleiro. Goleiro Marcão. Goleiro, goleiro. Goleiro, goleiro, goleiro. Nino e Ferraz. Goleiro, goleiro. Goleiro, goleiro. Goleiro, goleiro. É isso, garota. E o Miguel. Boa minigância. E o Michel. O Miguel. Faltou no Mutz. E o C, que vai entrar no jogo? O Mutz. O Mutz. O Mutz é o Mutz. Melhor treinador do Brasil. Parado ali, mano. O Piauí tem que ser bom de piada. 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 O GG tá de parte ali. Vou contar uma resinha, mano, que aconteceu na série lá na minha família. O Piauí tem que ser bom de piada. Tava em casa lá meu pai. Meu pai, pastor dos ministros, né? Meu pai gosta de viver pra caramba, né? Chegou em casa, era duas e meia da manhã. Minha mãe, puta, com ele já. Aí quando foi começar a brigar, meu pai, ó. Não quero brigar não. Escreva aí no papel. Quando for amanhã eu leio, né? Aí chegou no outro dia... No outro dia, mano, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, minha mãe brigar já. Meu pai, ó. Vou no mercado, vou comprar uns caranguejos pra fazer um almoço pra você. Minha mãe ficou feliz, né? Beleza, meu pai foi no mercado interior, né? Ceará. Lá os caranguejos vêm de vivo, né? Vêm tudo numa caixa de sapato assim, ó. Aí meu pai voltou aqui com os caranguejos. Aí encontrou os caros, os amigos dele no bar, né? E aí, Claudinho? Meu pai rezinha pra caramba e já ficou no bar já. Caraca, mano. Ele ficou, ficou. Minha mãe puta com ele quando ele voltou nas quatro horas da tarde, mano. Caraca, o que eu vou falar agora, mano? Colocou, pegou os caranguejos, botou os caranguejos tudo no chão. Aí minha mãe olhou assim, o que eles estão fazendo ali, mano? Aí meu pai disse, vem cá me ajudar, pô. Acho que é fácil trazer os caranguejos lá na rua. O que é esse, cara? O pai dele, malandro? O que é esse? O que é esse? É que eu fudeia, mano. Pô, animal. Calma aí, manda aí, Gigi. Levanta aí, Gigi. Sacanagem. É essa pança aí? Gigi, bate a respeito, Gigi. Olha, Gigi. Um ano? Um ano nacional, cara. Só tira o óculos e empurrar os carros. O virendo e pirangas mais desclácidas, um povo herói com um brado retumbante. O sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade, conseguimos conquistar com braço forte em torceio. Tá bem, tá bem, tá certo. Não errou nada, cara, não errou nada. Resolver o nosso beijo da própria morte. Ô pátria amada, idola, trato, salve, salve, Brasil, risonho. Sonho, sonho, sonho. Tá riso igual doido. Só nós podemos sentar agora. Só nós podemos sentar ainda. Animal, animal. É só dançar agora. Animal, animal. É um cachorro. É uma fidelidade do cachorro. É um cara parceiro fiel. Corracha, corracha. Gostei? Corracha. O doberman. O doberman. O doberman é um cachorro. O doberman. O doberman. O doberman não tem. Não tem, pô. Não tem, pô. Vai o doberman. O doberman é o grandão, pô. Parmita. Pinte por... O que é isso? O que é isso?